Olá sejam muito bem-vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas e hoje o nosso vídeo está maravilhoso sabe porquê porque vai envolver adubação orgânica para frutíferas é um vídeo que vocês sempre me pedem então hoje eu trouxe o vídeo especialmente para vocês que cultiva árvores frutíferas mas lembrando que vai servir para qualquer planta também então preste atenção em toda dica em toda técnica em todo o passo a passo porque a partir de hoje todas as suas frutíferas vão encher de frutos mas antes já esmaga no like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo chegou agora aqui no canal se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então meu amigo minha amiga a dica e a técnica que eu quero passar para você hoje é principalmente para você que está começando no ramo das frutíferas está plantando limão está plantando laranja está plantando jabuticaba está plantando qualquer frutífera e está com dificuldades a partir de hoje todas as suas árvores frutíferas vão encher de frutos então preste atenção nessas três dicas que eu vou passar para você a dica um toda frutífera precisa de muita água se você não estiver regando regularmente a sua frutífera os frutos não vão se desenvolver e vão acabar caindo do pé então de preferência molha suas frutíferas todos os dias a dica 2 toda frutífera ama sol então se a sua frutífera não está no sol leve a sua frutífera para o sol imediatamente árvores frutíferas precisam de pelo menos quatro horas de sol todos os dias e a dica 3 é essa adubação orgânica que eu vou passar para vocês essa adubação ela é excelente para qualquer tipo de frutífera eu estou aqui usando uma pimenta mas você pode utilizar em qualquer frutífera essa adubação aqui eu utilizo em todas as minhas frutíferas estou obtendo ótimos resultados então vamos lá primeiro que você vai precisar é de um litro de água outra coisa que você vai precisar é humus de minhoca o humus de minhoca é encontrado em qualquer loja de planta você não vai ter dificuldade em encontrá-lo outra coisa que nós vamos utilizar é a farinha de osso farinha de também você encontra em qualquer loja de planta é muito fácil de você encontrar então nós vamos utilizar uma colher do humus de minhoca e vamos utilizar uma colher da farinha de osso e a gente vai mexer isso daqui muito bem essa adubação ela é rica em nitrogênio fósforo potássio magnésio boro ela tem todos os nutrientes que a sua frutífera vai precisar para a formação das flores e posteriormente a formação dos frutos e o melhor vai ser da forma orgânica então depois que você mexeu muito bem você vai utilizar em todas as suas frutíferas essa adubação você vai utilizar uma vez a cada 30 dias e dessa maneira você vai ter frutos lindos maravilhosos realmente todas as suas frutíferas vão acabar frutificando com esse adubo orgânico essa adubação é uma das melhores adubações que existe para qualquer frutífera e aí gostou dessa dica então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas então corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas frutíferas e lembrando que serve para todas as plantas um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau